Música 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 Essa vaca está engasgando a salsicha Salsos Vou captar esses feijões também. Feijão isso ai? Feijão? Você vai pegar eles... A gente vai pegar eles. Vai! A gente vai pegar eles. Ali, né? Ali, você vai pegar. Eu vou captar as feijões. Eu vou captar os feijões. Isso é feijão. Esse aqui há dois. Tô calada que me ajuda Ó, vem na escadinha Vem na escadinha Não vem aqui, gente Não tô nem falando Tá cheio O salsiça do feijão Masuço O salsiça do feijão Põe essa bacia aqui, ó Põe aqui Vamos pra colher da luz Nossa, a Lara tá limpando, hein? É bastante feio Ah, já vai, só Para Não gosta de barulho de boi Olha lá O vovô vai puxar a água Vamos ver o vovô puxar a água Essa água tá limpa É, depois ela limpa Vamos tirar a água Vem cá Vem cá ver a água Vem cá ver a água Não não Vem cá Vem cá Vem Vem cá Vem cá Vem cá É um cristal de Limpinha. Deixa eu ver? Olha! Água que sai limpa mesmo, hein? Não dá pra ver esse tijolo ali, né? Tá meio escuro. Deixa eu ver. Limpinha, depois comprei mais 300 tijolos pra pôr. Cuidado, Lali. Fica pra lá. Fica pra trás, vim lá. Fica perigosa. Fica de água limpinha. Quer cogeiro, pô? É, né? Sinto bastante água, acho. Tá subindo, tá subindo. Tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo. Ó, pega um monte de água. Olha que montão de água por trás, olha. Tá vendo? Pimpinho, tá vendo? Pimpinho, tá vendo? Tá vendo? E aí, o que vai fazer? Pimpinho. Tá vendo? Tá vendo? Quer beber? Eu não. Não? Olha o vassourinho a tua aí. Eu bebo. O que é? Ah, que gostoso. É do cu. Pergunta. Chua. Pimpinho, tá vendo? É do cu. Pimpinho. É do comenta. É do cu. Pimpinho. Sepe, eu bebo. Tama, 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 tama. A CIDADE NOVA 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 Papá! 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 E aí? Não tem! Mas não, não tem! Por isso não! Pode deixar aí! Tirou já tudo. Se já pudesse uma hora a parcer... A câmera chamada eu! Meu Deus do céu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, pai. Tchau, pai. Tchau, pai. Tchau.